Olá, meus amores! Começando mais um vídeo aqui no canal, tá? Pra quem não me conhece, me chamo Roberto Rodrigues e esse aqui é o meu canal no YouTube, gente. E... Que susto! Gente, pra quem não sabe, né? Eu tô passando aqui por um processo de mudança aqui na minha casa, né? Que eu fiz reforma aqui, né? Tá tudo mudado já, graças a Deus. Mas enfim, hoje já finalizamos a primeira parte da obra, tá? E eu vou tá limpando aqui a casa, porque a gente precisa habitar nela, né, gente? Porque a gente só volta pra obra de novo sábado e hoje é segunda. Então é isso, tá, gente? Vou mostrar aqui pra vocês como tá a casa, como tá sujeirada, que eu vou ter que limpar. E é isso, vamos que vamos. E antes de mais nada, deixe seu like, comenta pra gente e se inscreve aqui no canal, tá, gente? Agora bora pro vídeo. A casa da gente agora é aqui, né? Como vocês podem ver. E eu preciso limpar essa porta, porque olha a quantidade de pó e sujeira que ela tem, tá vendo? A janela também, ó, cheia de poeira. Tudo aqui tá cheio de poeira, ó. Tá tudo sujo. Eu vou ter que jogar água aqui em tudo, né? Vou aspirar o sofá, limpar o sofá direitinho. Então meu quarto, né, eu vou lavar tudo. Vou tirar a pó desse armário aqui por enquanto, né? Porque depois a gente vai tirar esse armário, porque a gente não quer ele, tá? Mas por enquanto a gente vai ter que manter, tá? Enfim. A cozinha, gente, eu vou ter que limpar absolutamente tudo, olha. A mesa, ó, podre. Os armários aqui, ó. Tudo, ó, empoeirado, ó. Olha aqui. Vou limpar tudo isso aqui. Tudo isso aqui. Tudo, 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 ó. O chão. Eu não vou jogar água, gente. Olha o meu fogão. Ó. Minha máquina, olha. Tudo sujo, gente. Então é o que temos pra hoje. Ó, a louça também tudo suja. E o quarto das crianças, gente. Eu nem comento como tá. O quarto das crianças, gente, que tá o pior de todos. O caos. Olha aqui a minha mesa de escrivania. Só Jesus na causa. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri And now you make me smile, oh baby, how you make me smile Smile more when I see you, smile less when I miss you No, I don't wanna be left alone, oh no Smile more when I come back, smile more when I see you Smile more when the sun shines bright, believe me, I need you Smile more when you blow me up, smile more when I see your face Smile more when I feel love, smile less when I need to let go Smile less when I let go, oh no You are a fool Smile more when I see you, smile less when I miss you Smile more when I see you, smile less when I see you Don't hear me, girl You are a fool I know I know I know I know I know You know I know I know But I know I know description You I hear Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí